E aí eu iniciei na capoeira, justamente, pra mim é um privilégio muito grande estar nesse momento hoje aqui, porque foi a partir de, escutando o Iê do Mestre Suassuna, quando eu voltava aqui nas dunas, aqui de frente ao memorial, onde eu moro aqui na comunidade já há 42 anos, e eu vi no Iê do MP Mestre Suassuna e de Seu, e aí eu fui entender o que era aquele Iê, aquela música contagiante, e aí vi um aluno do grupo de capoeira zumbi fazendo um parafuso, e eu já tinha habilidade de salto já há uns 10 anos, e aí tive interesse em aprender aquele movimento chamado de parafuso, depois o rapaz passou pra mim que era a capoeira, e pra mim tinha que se inscrever na capoeira, enfim, aí comecei a treinar em 86, e aí era o grupo de capoeira zumbi, e aí era aqui na comunidade, mas era um aluno que dava aula, e depois eu fui buscar onde era realmente o grupo de capoeira, era no Nazaré, enfim, em outra comunidade, e fiquei treinando em 86, 87, e aí eu tava querendo mais, tava querendo realmente, o meu sonho de criança era se tornar um mestre de capoeira, e viver de capoeira, e trabalhar com capoeira, e ser reconhecido como mestre de capoeira, e aí pra isso eu precisava buscar algo que pudesse me dar essa sustentabilidade, né, e aí eu saia perguntando onde tinha o melhor grupo de capoeira aqui em Natal, e aí foi quando falaram do mestre Mirami, e disse, olha, tem um cara aqui que é o fenômeno da capoeira aqui de Natal, que ele ensina lá no Camana, agora lá não é um perfil de capoeira pra você, aí eu, por que? disse, não, porque lá só tem gente rico, era paulenta, era mestre santa, era só o pessoal classe meio da aula, e eu, eu simplesinho aqui na comunidade, eu disse, mas eu vou lá assistir essa aula lá, aí peguei um ônibus e fui assistir uma aula lá, quando eu cheguei lá, realmente uma turma muito elitizada, o pessoal usava uma calça que eu nunca nem tinha visto, que era calça cara de elanca, calça chique e tal, aquela coisa toda, a minha calça era de saco de açúcar, eu disse, vixe, o negócio aqui é muito chique, aí eu fiquei olhando, depois que já perguntei quanto era a mensalidade, e aí eu comecei, olha, é tanto, aí o cara, que mensalidade do cara é esse, quase um, é, 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 como se fosse quase 200 reais agora aqui, eu disse, xiii, passa longe desde eu começar a treinar aqui, mas eu estava determinado, porque era isso que eu queria, eu queria ser um profissional de capoeira, eu queria me formar, eu queria ser um mestre de capoeira, porque eu já tinha me apaixonado pela capoeira, porque eu estava querendo algo melhor, aí comecei a vender picolé, juntar o dinheiro do picolé e pagar a minha mensalidade, até que um certo dia, não sei se alguém já conhece essa história aqui, eu cheguei com saco de moeda, para fazer minha matrícula, disse, procurei o mestre, ele disse, vim fazer minha matrícula aqui da capoeira, aí o mestre disse, mole saco de moeda, ele disse, menina, o que é que você faz? aí eu disse, eu vim do picolé, aí você junta a moeda todinha, aí você junta isso dentro do saco aí, para fazer seu matrícula aqui, eu disse, é, parte eu dou para minha mãe, para fazer o sustento da casa lá, e outra parte eu estou juntando para pagar a minha mensalidade, aí o mestre disse, ficou sensibilizado pela criança pobre, por causa de saco e tal, aí disse, está certo, eu vou lhe dar uma bolsa, só que eu pensei que a bolsa, era para colocar as moedas, aí eu disse, está certo, eu quero a bolsa, aí foi, pronto, fui treinar, treinando, patente, treinando, passei o mestre treinando e vendendo picolés, juntei novamente o molho de moeda, fui pagar a mensalidade de novo o mestre dele, quando chegou lá, fui pagar a mensalidade, assim, igual você está aqui, essa turma aqui, só tem uma isso, dez vezes mais gente que ele tem aqui, na frente todo mundo, o mestre olhou para mim e disse, o que você vai fazer com essa moeda aqui? Eu disse, paga a minha mensalidade, aí ele disse, mas não lhe deu uma bolsa? Eu disse, eu prometi que ia dar a bolsa, mas não deu a bolsa, por isso eu estou trazendo de volta aqui, ele disse, não, é uma bolsa para você não pagar mais mensalidade, aí eu não entendia essa coisa mais, eu ia me isentar de pagar mensalidade e tal, aí eu disse, aí eu não preciso pagar, então dá a voz minha moeda, aí ele disse, não, você não precisa pagar, agora você vai ter que fazer o seguinte, que isso aí eu agradeço até ouvir o mestre Suassuna, o mestre Irani, até os dias de hoje, eu queria me tornar um mestre de capoeira e hoje sou um mestre de capoeira, e aí eu comecei a entender e comecei a praticar a filosofia da capoeira, que é justamente quando você busca, quando você é determinado e você quer alcançar o seu objetivo, eu acho que é o objetivo de todos vocês aqui, é chegar ao título de mestre de capoeira, para isso vocês estão numa trajetória, e aí a capoeira, a filosofia da capoeira que eu abracei, foi justamente essa, a filosofia de vida, e a capoeira ela me ensinou passo a passo, para hoje eu ser um cidadão normal, sou um mestre de capoeira, sou um pai de família, sou casado há 27 anos, tenho 12 filhos, um de 26, outro de 20 anos, construí a minha trajetória com a capoeira, construí meu próprio espaço com a capoeira, construí minha família, para que eu pudesse entender o que é o contexto da capoeira, e aí onde eu estou há 33 anos com o mestre Irani, respeitando o mestre Irani, como o mestre da capoeira, e o meu segundo pai, que agora ele passou a ser o primeiro, porque meu pai faleceu, entre troncos e barrancos, lógico que o mestre, ele é o pai, ele tem que reivindicar, assim que nem a palavra do mestre, do mestre Ataúdo Columato, quando o pai quer algo melhor para o filho, ele briga, ele intervém, ele faz alguma coisa para que o filho melhore, como eu queria ser o mestre de capoeira, e queria realmente me profissionalizar na capoeira, as palavras do mestre Irani, quando ele foi me dar a bolsa, hoje me incentiva, até os dias de hoje, ele diz, se você parar de estudar, você vai perder a bolsa, aí até os dias de hoje eu não parei de estudar, continuo estudando, aí me formei, sou pedagogo, sou mestre de capoeira, sou pós-graduado, e estou estudando, 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 porque é estudando o que a gente aprende, e aí vocês vão conhecer mais a história do mestre da repil, acompanhando o livro, O Menino que Virou Mestre, primeira edição, vai ser lançada no Amigo do Cordão de Ouro, agora em agosto, está certo? É um livro que vai trazer toda a trajetória, explicando passo a passo como é que a gente consegue construir um espaço desse, e aí eu fui mais além, além do espaço da capoeira, dentro desse espaço aqui, eu moro dentro do espaço, construí a minha casa, eu vivo de capoeira, está certo? Sou um profissional da área de capoeira, e no livro vem explicando como é que você se torna um profissional de capoeira, ser um profissional de capoeira, o que é ser um profissional de capoeira? Tá certo? Então, essas minhas palavras que eu tenho aqui a agradecer, esse momento maravilhoso. Eu entrei na capoeira devido ao iê do mestre Suassuna, esse grito, que até os dias de hoje, eu acho isso louvável, mestre, essa sua habilidade vocal que o mestre tem, que Deus preserve, mas, na verdade, o mestre Suassuna, assim como o mestre Anitão, é uma lenda da capoeira, está certo? que está levando para a nossa vida, essas experiências, que nos traz aqui, fico feliz em você estar hoje aqui, o mestre está completando 60 anos de vida, aqui dentro do espaço construído pelo mestre. Não gosto de falar muito, não gosto de falar, estou tido para falar, mas é mais ou menos isso aí. Obrigado, Mestre Anit, por ter sido a dúvida do mestre. Obrigado ao mestre Suassuna. É, Mestre, obrigado ao mestre Suassuna. Obrigado.